E ative as suas notificações de vídeo. 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 E ative as notificações de vídeo. E ative as notificações de vídeo. Botei, bastuta, essa vida que eu sou dela Confesso que é uma loucura, terminei Ela me mandou mal na rua, só pra ela ficar assim Botei, botei, bastuta, botei, bastuta A Carol se ataca, chota e a Júlio da Coca-Cola Botei, bastuta, botei As cutas, a Carol se ataca, chota e a Júlio da Coca-Cola Botei, 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 botei Canta mais bela, fiqui, cinderela, salto no pé no meio da favela Imagina a baile que passa a visão, abaixa o juju pra ver seu rabetão E tu me olhou logo após eu olhei E tu piscou na calada Saímos na pista Como a lequina e coringa Pega o voz, ela fica assustada Mas se olhar pra trás, por favor, se acalma Ninguém vê a gente, menina Não fica acanhada, somos neblina Nossa, tá pesadão no baile de favela As amigas vistou, tá querendo ser ela E o papadão do dinheiro que elas vão demorar Nossa, tá pesadão no baile de favela As amigas vistou, tá querendo ser ela E o papadão do dinheiro que elas vão demorar Nossa, tá pesadão no baile de favela As amigas vistou, tá querendo ser ela E o papadão do dinheiro que elas vão demorar Eu vou cá dela lá pra incomodar E os bico vai se atacar Quando ver nós desfrutar no gozão De jojo na cara Drink house e de praia com a gata Segura o retorno Encarga encomendada Somos med Vem nada de novo Me chamo tesouro Tem uma milionada Forte med pesada de ouro Segura o retorno Eu vou mais negar Que tem umas casas no meu nome E uns apartamentos Mas a vida do ano robocop Forguê tal que corto dentro Que tem umas casas no meu nome E uns apartamentos Mas a vida do ano robocop Forguê tal que corto dentro Que tem umas casas no meu nome E uns apartamentos Mas a vida do ano robocop Forguê tal que corto dentro Se eu for ligar pra quem os outros falam Eu nunca vou ter nada, nunca vou ter nada não Conquistar o que você escolheu, hoje em dia querer se achar Os me amam por isso e que ser pelo mesmo motivo vão me odiar Sai pra lá, rica, Rosa Rica O que cada desejo de mim vem cair, vou passar nessa frente da minha vida Vai pra lá ficar, pausa e calque, cada desejo de mim, passa na sua frente é grão Vai pra lá ficar, pausa e calque, cada desejo de mim vai cair, vou passar na sua frente é grão Vai pra lá ficar, pausa e calque, cada desejo de mim vai cair Ó, teoria, respeito, tá fio? E aí teoria? Ave Maria, tinha que ser teoria Eu cheguei, não mexi com ninguém, eu tô com os meus parceiros, bebendo o dia inteiro só pra começar Eu não fiz ninguém de refém, elas querem dinheiro, me enquadra e tira foto, muito e turdida O ex-destino é o rejeito O DJ Talisson RGS, adverte, sempre progredindo no silêncio, pra não surgir inveja De verdade, só que essa pia O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados O atrasalado, sai pra lá, tá querendo roubar o lugar dos aliados Eu cheguei, não mexe com ninguém DJ Darlison RGS DJ Russo não vá Não vá Eu do lado Dois telefones diferentes pra não ser rastreado, não ser grampeado Dois telefones diferentes pra não ser rastreado, não ser grampeado iPhone 8 dourado, é o que tá desenrolado das caminhas da mil grau Samsung pretos novo, é o que liga pras cachorra pra descer pro litoral Pra não bater sujeira, eu ligue pra minha fiel que ela é meu ponto x Que é pra nós não ter problema, pra manter tudo no esquema do jeito que eu sempre quis Me tinha na mão e jogou fora, eu tava contigo, tu não deu valor Bateu neurose, mandou eu embora, tuas amiga fez intriga e tu largou Mas o problema é que sempre que nós se tromba no bailão, a gente fica Senta de novo pro seu ex, faz que nem aquela vez Senta de novo pro seu ex, faz que nem aquela vez Senta de novo pro seu ex, faz que nem aquela vez Meta, quica, prova, seta, quica, grande e toda era lenta Ave Maria, tinha que ser de orelha Ave Maria, tinha na mão e jogou fora